O que fazer, o que não fazer, né? De quem já acertou e de quem já errou também. Sim. O que acontece, né? Eu fiz uma estratégia da qual eu me arrependi um pouco. Não falei diferente porque me trouxe onde eu tô hoje. Mas ao invés de começar por uma coisa que lapidasse a minha capacidade de oferta, enfim, realmente oferta, que é o que se trata empreendedorismo no início, eu quis começar por branding, que é algo demorado, algo caro, né? Então eu quis construir uma marca fantástica e tal, trabalhar e tal, pra depois ofertar. E aí isso demandou, meu, uma estrutura grande, tantos editores de vídeo fazendo conteúdo, um cara escrevendo. Cara, era uma equipe inchada por algo que não fazia sentido, né? Dentro das capacidades da época, né? Acho que se fizesse hoje ia ser bem diferente. Mas é isso, então a gente criou uma mega estrutura e não gerou resultado. Pra gerar branding, primeiro tu criou oferta, hoje tu criaria primeiro a oferta. É, então assim, eu vejo que hoje eu sou mais do caminho contrate escalado do que escale para então contratar, sabe? O que nenhum dos dois é errado, tá? Eu prefiro essa linha. Se tu for daqui a pouco tiver um grande investimento e quiser fazer um branding e tal, meu, beleza, né? Contrato é pra escalar, velho. Acho que é pra isso, né? Tanto é que quem sou eu pra dizer que isso é errado, porque o Uber faz isso até hoje, né? Eles dizem que o Uber não tem lucro, porque tá sempre escalando, 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 botando gente e investimento. Mas tem investimento, né? Não gera caixa, mas tem investimento. Exatamente. Eu achei uma baita dica, eu lembrei da UpMax, assim, né? Porque quando a gente começou também, até 2020, por dois anos, a gente não tinha equipe de marketing interna. Era, cara, precisamos vender, precisamos arrumar as coisas, uma equipe de marketing tem seus custos. comercial também não tinha, era equipe de atendimento ao cliente, que fazia meio que tudo. E a gente falou, cara, vamos escalar, vamos gerar caixa, vamos ver se o produto realmente tá bom, validar essa oferta e depois a gente vai crescendo, né? Não preciso criar uma mega estrutura interna, né? O escritório era, o escritório mega antigo, que a gente pagava uma micharia de salário lá. E a empresa foi crescendo, dessa teoria, né? A gente foi escalando e contratando e não contratar pra escalar. E aí, era tipo assim, não cabia mais ninguém no escritório. Então, era uma mesa dessas daqui, era menor, inclusive, né? Era menor. Ficavam seis pessoas numa mesa e tu não tinha espaço pra te mexer, assim, ó. Mas era, cara, era, vamos primeiro fazer o dinheiro, depois a gente usa o recurso como a gente bem entender, né? Mas não usar o recurso antes de ter o recurso, né? Que eu acho que é um grande aprendizado que eu vejo de outros players do mercado que já me falaram, Robert, não fiz isso, isso e isso e deu errado, né? Que foi, pô, aluguei o escritório lá com um aluguel de tanto, melhor escritório que tinha, contratei um monte de gente porque eu queria escalar. E aí, no final das contas, eu rodei um produto, é, não, um produto não tinha margem e eu fui rodando ele porque eu precisava de caixa, não tinha caixa e eu precisava girar o dinheiro e eu comecei a rodar produto com prejuízo pra conseguir manter aquela estrutura, né? Eu já vi essa história, né? Qual é que sai desse buraco? É, realmente assim, é, só fazendo parênteses, a história da AppMax, ela é muito linda, né? E ela, ela vai contra um ponto que eu trouxe aqui que eu acho que é importante ressaltar, que é, não necessariamente tu precisa saber exatamente onde tu quer chegar, né? Então, é importante que tu tenha um norte, né? Então, eu sabia que pra mim era algo no internacional, algo ligado à criatividade, né? Eu não sabia exatamente que era o caminho que eu tô hoje. Assim como a AppMax começou vendendo cápsula, né? E não sabia que ia ser uma plataforma de pagamento. Então, assim, uma coisa muito importante é, se tu não sabe onde tu quer chegar, cara, caminha. Vai caminhando, meu, naquilo que faz sentido hoje, que a coisa vai se moldando e vai aparecendo, velho. Né? Olha onde a AppMax tá hoje, assim, não sabiam que ia ser uma plataforma de pagamento. É, é o trabalho, é o trabalho duro ali, né? Tu trabalhar mesmo e fazer o negócio acontecer, as oportunidades vão chegando, né? Que nem tu falou ali. Cara, vai construindo toda a história que tu construiu pra trás, antes de chegar onde tu tá hoje, foi moldando o caminho pra tu conseguir ter resultado hoje onde tu tá, né? Tchau. 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 Tchau.